Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou comer nesse dia Porque eu sei que vocês adoram esses vídeos do que eu comi hoje, principalmente pra galera que acha que o veganismo é algo muito complicado e tal Então eu vou mostrar o café da manhã, os lanches que eu fizer, almoço, mais lanches e o meu jantar Eu espero muito que vocês gostem, eu vou tentar mostrar bem certinho, tentando mostrar o passo a passo de algo que eu preparar Assim vocês conseguem reproduzir aí na casa de vocês e depois me contem nos comentários o que vocês acharam Bom dia, o meu despertador ele toca todos os dias às 7 horas da manhã e a primeira coisa que eu faço é tomar um copo de água com suco de meio limão espremido Eu gosto de fazer isso todos os dias porque o limão ele ajuda bastante na digestão, ele é diurético e além disso ele também estimula o sistema imunológico A Salen tá sempre me olhando, né? Sempre do meu ladinho Preciso passar meu café pra me sentir acordada mesmo E hoje eu vou comer algo bem simples, bem fácil, meio mamão com alguns morangos cortados, picados dentro Gosto bastante de misturar o mamão, que é uma fruta mais doce, com o morango que é mais azedinho Daí eu coloco chia, canela e um pouco de muesli Eu já ensinei a fazer esse muesli aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês E é isso aí Na hora do almoço eu tenho sempre uma marmita com arroz e feijão em casa, minha mãe sempre me ajuda fazendo feijão pra mim Então basicamente todos os dias eu como arroz e feijão e também tinha sobrado um chili de uma noite mexicana esses dias Coloquei um pouco de salada e esse é o meu almoço do dia A minha salada tem um pouco de semente de linhaça, porque eu gosto bastante também É super saudável e eu gosto de comer uma laranja sempre depois do almoço Principalmente quando eu como arroz e feijão, porque a laranja ajuda, a vitamina C ajuda a segurar mais o ferro do feijão Então absorver melhor Esses dias a Bruna fez um bolo integral sem açúcar, que também já tem receita aqui no canal E aí no lanche da tarde eu cortei alguns morangos, peguei uma fatia do bolo e também fiz um chá de hibisco com cavalinha Não gosto de tomar café muitas vezes ao dia, então eu tomo só de manhã e à tarde eu sempre tomo um chá E tava uma delícia esse bolo Na hora da janta eu misturei tudo que tinha em casa sobrando Então eu cortei tomates, peguei um pouco de tofu, amassei ele bem com o garfo Eu gosto de temperar bem o tofu e tirar bem a água dele antes de temperar Eu coloco sal, limão e açafrão, porque eu vou fazer como se fosse um tofu mexido de ovos mexidos Também tem essa receita aqui no canal, vou deixar no card E aí o tofu fica amarelinho, como se fosse ovo mesmo E aí eu tô refogando um pouco de Alho no óleo, também cortei um pouquinho de cenoura E aí eu vou refogar isso tudo A cenoura, o tomate, o tofu numa frigideira Até tem um aspecto mesmo de ovo mexido Eu coloco um pouco de shoyu também pra trazer um pouquinho de tempero Coloquei um pouco de pimenta e eu servi num pão sírio integral E a Bru tá comendo o chili dela junto com o ovo mexido, o tofu mexido e o pão sírio Ficou bem gostoso Bom, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia do que eu como Muita gente pode falar que é muito, muita gente pode falar que é pouco Pra mim é o suficiente Eu sou muito feliz com a alimentação que eu tenho Eu tento sempre trazer as vitaminas e suplementar tudo que tá me faltando Mas eu acho que isso é algo sempre que tem que ser tratado com nutricionista Não adianta você só pesquisar na internet e ouvir o que os outros falam E a experiência dos outros é importante você saber principalmente O que o seu corpo quer, o que você precisa E um nutricionista e algum médico pra fazer uma bateria de exame sempre Principalmente se você tá evitando alguns alimentos e tal É importante esse tipo de coisa pra você manter a saúde legal Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o teu like Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo Comenta se você assistiu até o final porque isso é bem importante E também não esquece de se inscrever no canal, tá? Me acompanha lá nas redes sociais Um beijo e tchau! 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 Tchau!